Olá, meu nome é Luiz Fernando Reis, sou responsável pelo site matematicamuitofácil.com O nosso site é especializado no ensino fundamental, ensino fundamental completo. A parte de aritmética e a parte de almas estão completíssimas. Álgebra e aritmética, completíssima. Exercícios propostos, muitos exercícios resolvidos, o importante, a teoria é completíssima. E um detalhe interessante, nosso site é totalmente gratuito. São mais de 200 páginas gratuitamente para que você possa estudar, pesquisar, o que você quiser e o tempo que você necessitar. Então você que está se preparando para o Enem, para vestibular, que está tentando uma escola técnica ou uma escola militar que está no ensino médio ou mesmo no ensino fundamental, você que está se preparando para um concurso público, gente, a dica está dada. Não deixe de visitar o nosso site gratuito, 0800, o nosso matematicamuitofácil.com Eu garanto a vocês que vai valer a pena. Retornando com nossas resoluções de questões, reforço de conteúdo, aritmética, o assunto, problema de frações. Perfeito, gente? Mais uma questãozinha, uma questão simples, né? Mas é importante a gente recordar esse conceito, perfeito? De frações é sempre uma pedrinha na chuteira, né? Ou no sapato de nossos concursantes. Vamos lá, gente? Diz assim, se adicionarmos os 3 sétimos com os 1 quinto de uma mesma peça de fazenda, encontraremos 44 metros. Calcular o comprimento da peça de fazenda. Vamos lá, gente? Quer dizer, o que eu fiz aqui? Olha só, eu adicionei 3 sétimos da peça de fazenda com 1 quinto dessa mesma peça de fazenda. Perfeito, gente? Olha bem, eu não falei em resto, não. Eu adicionei 3 sétimos com 1 quinto dessa mesma peça. Perfeito? Vamos lá, então? Eu sei que isso, essa adição, me leva ao total de 44 metros. Eu só posso adicionar frações quando elas têm o mesmo denominador. Então, a minha proposta é essa. Vou igualar os denominadores dessas duas frações, tá bom? Olha só, o MMC entre 7 e 5 será 35. 35 por 7 dá 5, 35 por 5 dá 7, perfeito? Então, 5 vezes 3, 15, mais 7 vezes 1, 7, sobre quanto novo denominador, que é 35, perfeito? Isso eu sei que equivale a quanto? A 44 metros. Daqui a pouco a gente mexe com esses 44 metros, né, gente? 15 mais 7, isso dá 22, 35 avos. Eu sei que isso é igual a 44 metros. E aí fica muito fácil. Quer ver como fica fácil? Olha o que acontece se simplificar ambos por 22. Olha só que interessante. 22 por 22 dá 1, 44 por 22 dá 2, perfeito? Então, 1,35 avos é 44 dividido por 22, 1,35 avos dessa peça é 2 metros. Se a gente fala em 1,35 avos de alguma coisa, é porque essa alguma coisa em sua totalidade será 35,35 avos. Se 1,35 vale 2 metros, a peça inteira 35,35 avos será 35 vezes 1,35 avos. Isso me leva a quem? A gente sabe que 1,35 avos vale 2, 35 vezes 2, 70 metros. Fácil, né? Probleminha tranquilo, simples, sem maiores preocupações. É claro, se eu encontrar 3 sétimos de 70, e aí fica até fácil dar 30 metros. Se eu encontrar 1 quinto de 70 metros dá 14, 30 mais 14 realmente nos leva ao resultado 44 metros. Perfeito? Quem lhes falou? Professor Luiz Fernando Reis. Agradeço a atenção, agradeço o carinho e reafirmo aos amigos o convite para que conheçam, para que visitem o nosso site, o matematicamutofácil.com. São mais de 300 páginas focadas no ensino fundamental. E o importante, o nosso site é totalmente gratuito. Você fica livre e à vontade para estudar o tempo que você precisar. Gente, é isso aí. Obrigado e até a nossa próxima videoaula.